Música É isso aí, a gente também não poderia deixar de conversar com a Maísa, ela que faz parte da equipe de Anjou. Maísa, o bloco agora chegando, finalizando aqui o percurso, a sua avaliação desse momento festivo, a gente viu aqui que não só alunos, mas várias outras pessoas de outras comunidades estiveram e estão presentes nesse evento. Como sempre, Tiaju tem se destacado, né? Tiaju tem se destacado em toda Cajazeiras e com esse show maravilhoso, né? Desde 2023, eu estou aqui desde 2020 e tem sido sempre um sucesso o bloquinho da Tiajuá aqui na cidade de Cajazeiras, né? Foi um festão, foi maravilhoso, curtiu o som, as crianças curtiram, as famílias curtiram, isso é que é o importante, né? É agradar as famílias, Tiajuá. E com certeza, todos ficaram felizes com o grande percurso que fizemos hoje. Independentemente de ser da equipe, uma nota de 0 a 10, qual a nota que você dá para esse grande evento? 10, com certeza. 10. Toda a escola está de parabéns, independente de ser da equipe ou não, é nota 10 para a escola Tiaju. 10. Toda a escola está de parabéns, independente de ser da equipe ou não, é nota 10 para a escola Tiajuá.